Eu estou preocupado com o seu orçamento doméstico e propus zerar o ICMS da carne da cesta básica e aumentar o salário mínimo de São Paulo para R$ 1.580. Eu estou preocupado com a fila do SUS, 1 milhão e 200 mil procedimentos aguardando agendamento e vou levar a experiência da capital para o interior, 70 hospitais dia, na região metropolitana, no interior e no litoral, onde terão três centros cirúrgicos e médicos especialistas para fazer a fila do SUS andar. Estou preocupado com o seu transporte. Vou concluir as linhas do metrô prometidas e não entregues, vou criar o bilhete único metropolitano em todas as metrópoles, não só na capital, Campinas, São José dos Campos, Sorocaba, e vou fazer o trem intercidades, começando pela interligação de Campinas com a capital. Eu estou muito preocupado com a educação da nossa juventude e vou criar um Instituto Federal que vai garantir ao seu filho, durante o ensino médio, um certificado profissional. São essas algumas das ideias que eu quero trazer à sua consideração e eu entendo que essas ideias vão ao encontro dos seus anseios mais nobres de tornar o nosso Estado ainda mais forte, ainda mais potente para enfrentar os desafios que estão colocados.